Fico feliz em ver vocês novamente, sou eu, Matilde Martins. Aqui eu falo sobre animais e tudo o que está relacionado a eles, tanto os domésticos quanto os selvagens. Eu os amo muito. Se você também ama, inscreva-se no meu canal e não economize nos likes. Agora, vou direto ao tema do vídeo de hoje. Curiosidades do mundo animal, você já deve ter se acostumado a conviver com insetos pequenos. No entanto, há uma diversidade imensa desses animais invertebrados artrópodos. Estima-se que existam mais de um milhão de espécies e, entre eles, há insetos gigantes. Ainda hoje é comum que os cientistas descubram novas espécies desses bichos que possuem três pás de pernas articuladas. Inclusive, o maior inseto-insete do mundo foi descoberto em 2016. Você quer saber quais são os maiores insetos do mundo? Neste artigo de perito animal apresentamos alguns dos insetos gigantes, espécies, características e imagens. Boa leitura. Também lhe pode interessar. Tipes de moscas, espécies e características. O maior inseto do mundo. Quer saber qual o maior inseto do mundo? É um bicho pau. O bicho pau de 62,4 centímetros foi encontrado na região de Guangxi Zhuang e levado ao Museu de Insetos da China Ocidental, na cidade de Sichuan. Lá, ele colocou seis ovos e gerou este que atualmente é considerado o maior entre todos os insetos. Antes acreditava-se que o maior inseto do mundo fosse um outro bicho pau, que possuía 56,7 centímetros, encontrado na Malásia em 2008. Os bichos pau representam cerca de 3 mil espécies de insetos e fazem parte da Ordem Pasmatodea. Eles se alimentam de flores, folhas, frutos, brotos e, alguns, também de seiva das plantas. Colióptoros. Agora que você já sabe qual é o maior inseto do mundo, seguiremos com a nossa lista de insetos gigantes. Entre os colióptoros, cujos exemplares mais populares são os besouros e as joaninhas, há várias espécies de insetos grandes. Titanus giganteus o titanus giganteus o serambicídeo gigante pertence à família serambicidae, conhecida pelo comprimento e disposição de suas antenas. É o maior besouro do mundo conhecido atualmente e por isso figura entre os principais insetos gigantes. Este besouro pode medir 17 centímetros da cabeça até à extremidade do abdômen, sem contar o comprimento de suas antenas. Possui mandíbulas poderosas capazes de cortar um lápis em dois, habita florestas tropicias e pode ser visto no Brasil, Colômbia, Peru, Equador e nas Guianas. Agora que você conheceu o maior besouro do mundo, você também pode se interessar por este outro artigo sobre tipos de insetos, nomes e características. Macrodontia cervicronis este enorme besouro disputa com o titanus giganteus o título de maior besouro do mundo quando consideradas. Suas gigantescas mandíbulas é tão grande que até possui parasitas, podendo ser besouros menores, em seu corpo, mais especificamente, em suas asas. Os desenhos semelhantes e ilustrações tribais o tornam um inseto muito bonito, o que o torna alvo de colecionadores e por isso é considerada uma espécie vulnerável na lista vermelha de animais que correm risco de extinção. Neste artigo você conhecerá os insetos mais bonitos do mundo. Imagem, Finiartambrica besouro, Hércules besouro, Hércules dinastes e Hércules. É o terceiro maior besouro do mundo, atrás dos dois que já citamos. Ele também é um cleóptoro e pode ser encontrado nas florestas tropicias da América Central e do Sul. Os machos podem alcançar 17 centímetros de comprimento devido aos seus poderosos chifres, que podem ser maiores até mesmo que o corpo do besouro. Seu nome não é por acaso. Ele é capaz de levantar até 850 vezes seu próprio peso e muitos o consideram o animal mais forte do mundo. As fêmeas deste besouro não possuem chifres e são bem menores que os machos. Neste outro artigo, você descobrirá quais são os insetos mais venenosos do Brasil. Louvadeus gigante da Ásia O Louvadeus gigante da Ásia é o maior Louvadeus do mundo. Este inseto gigante tornou-se um animal de estimação para muitas pessoas graças à sua enorme facilidade de manutenção e à sua espetacular felicidade. Os Louvadeus não matam suas presas, uma vez que as prendem e começam a devorá-las até o fim. Hortópteros Y-Mipteros O Eta gigante O Eta gigante da Anacrida falai É um inseto hortopterano, da família dos grilos e gafanhotos, que pode medir até 20 cm. É nativo da Nova Zelândia e, apesar de seu tamanho, é um inseto gentil. Barata de água gigante Esta barata gigante Ele é de ceruzendicus É o maior inseto emipto aquático. No Vietnã e na Tailândia, faz parte da alimentação de muita gente ao lado de outros insetos menores. Esta espécie tem mandíbulas grandes com as quais pode matar peixes, sapos e outros insetos. Pode atingir 12 cm de comprimento. Blátidos e Lepidóptros Barata de Madagascar A barata de Madagascar Grandpedorina portentosa É uma barata gigante e agitada, nativa de Madagascar. Estes insetos só não pican nem mordem e podem atingir até 8 cm de comprimento. Em cativeiro podem viver por 5 anos. Uma interessante curiosidade é que estas baratas gigantes são capazes de assobiar. Mariposa Atlas Esta mariposa gigante, a Takuza Atlas, é o maior Lepidóptero do mundo, com uma área de asa de 400 cm². As fêmeas são maiores do que os machos. Estes insetos gigantes habitam florestas tropicais e subtropicais do sudeste asiático, especialmente na China, Malásia, Tailândia e Indonésia. Na Índia, essas que são consideradas umas das maiores mariposas do mundo são cultivadas por sua capacidade de produção de seda. Mariposa imperadora famosa Tizania agripina, também pode receber o nome de Diabo Branco ou Borboleta Fantasma. Pode medir 30 cm da ponta de uma asa à outra e é considerada a maior mariposa do mundo. Típica da Amazônia brasileira, também já foi vista no México. Megalóptros e o Danatos Dubsanfli é um megalóptor gigante com uma envergadura de asa de 21 cm. Este inseto vive em lagoas e águas rasas no Vietnã e na China. Desde que essas águas estejam limpas de poluentes, parece uma libéola gigante com mandíbulas hiperdesenvolvidas. Na foto abaixo, há um ovo para demonstrar o tamanho deste inseto gigante. Imagem de Perú Com Magrelope Puscaro Latus esta libéola gigante Magrelope Puscaro Latus, é um belo digomático que combina beleza com grande tamanho. Sua envergadura chega a 19 cm, com asas que parecem feitas de vidro e um abdômen muito fino. Este tipo de libéola gigante evita florestas tropicias da América Central e do Sul. Quando adulta, pode ser alimentar de aranhas. Agora que você conheceu um pouco mais sobre os insetos gigantes, talvez possa se interessar por este artigo sobre os 10 maiores animais do mundo. Se deseja ler mais artigos parecidos a insetos gigantes, características, espécies e imagens, recomendamos-lhe que entre na nossa Sessão de Curiosidades do Mundo Animal. Bibliografia Época Negócios Cientistas chineses criam o maior inseto do mundo com 64 cm de comprimento. Disponível em ilt.i,https2.barra.epoca.negocios.globo.com.arra.mundo.barra.noticia.barra.2017.barra.08.barra. Cientistas chineses criam o maior inseto do mundo com 64 cm de comprimento. HTML e GT. Acesso em 14 de janeiro de 2021. O Globo. Maior inseto do mundo tem 62 cm e foi descoberto na China. Disponível em ilt.i,https2.barra.barra.o.globo.com.arra.sociedade.barra.ciencia.barra. Maior inseto do mundo tem 62 cm. Foi descoberto na China 19237191.GT. Acesso em 14 de janeiro de 2021. World Conservation Monitoring Center. Tem o que no Red List of Triatenia de Species. Disponível em ilt.i,https2.barra.barra.www. e o que no Red List org.barra.species.barra.12591.3362999.GT. Acesso em 14 de janeiro de 2021. Acesso em 14 de janeiro de 2021.